E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o grande vencedor do Eisner 2018 No vídeo de hoje eu vou falar sobre Monstress, da Image Comics, publicada no Brasil pela editora Pixel Gente, você sabe quando você se arrepende de não acompanhar uma série quando ela sai? Eu tenho vários arrependimentos do tipo, mas o mais recente aconteceu com Monstress Eu me lembro muito bem quando eu vi o número 1 disso aqui na Comic Shop em 2016 Lá no comecinho de 2016 e não me chamou atenção, passou completamente debaixo do meu radar Mas esse ano essa série ganhou nada mais nada menos do que 5 prêmios Eisner E não é qualquer prêmio Eisner não, ganhou os principais A Marjorie Liu, que é quem escreve isso aqui, ganhou o prêmio como melhor escritora Ela dividiu esse prêmio inclusive com Tom King A desenhista, a Sana Takeda, ganhou como melhor artista, como melhor capista E Monstress ganhou o prêmio de melhor série contínua e melhor série pra adolescentes entre 13 e 17 anos E depois de ter lido isso aqui, minha gente, eu vou dizer pra você, mereceu cada um desses prêmios É sério gente, eu estou genuinamente triste por não ter acompanhado Monstress desde o início Porque essa série é fenomenal O trabalho de world building da Marjorie Liu é simplesmente incrível Ela não cria personagenzinhos e uma história, não, ela cria um mundo inteiro Ao mesmo tempo que isso é impressionante, isso também complexifica um pouco a história Eu vi muita gente reclamando que Monstress, sobretudo o início, é uma leitura muito densa É uma leitura um pouco complicada e a minha experiência de leitura confirma isso Eu comecei a ler, mas não deslanchava Era uma leitura pesada, uma leitura densa Era muita informação, a relação entre os diversos personagens que eu não entendia Então quando foi assim, na metade do segundo capítulo Eu já estava cansado, deixei o livro pra lá, quer saber, vai se fuder Quando foi na semana seguinte, eu peguei o livro pra ler novamente do começo E a leitura já foi completamente diferente Porque eu já entendi um pouco do setup E cara, aí a leitura me pegou É sério, me lembrou sabe o que? Sabe a primeira vez quando você assistiu Game of Thrones Que você não entendia porra nenhuma? É exatamente a mesma coisa Porque aqui em Monstress, a Marjorie Liu não vai te pegar pela mão e dizer Olha só, essa aqui é a protagonista Ela é uma arcanica Ela é uma escrava porque... Não, ela não vai te pegar pela mão e entregar tudo mastigadinho pra você não Você entra na história e ela já tá correndo lá a mil E aos poucos você vai ligando os elementos E cara, quando você finalmente entende esse mundo complexo que ela criou Velho, é uma história incrível E isso porque eu nem comecei a falar da arte que é um show à parte Quem faz tudo aqui é a Sana Taqueda E quando eu digo tudo, eu quero dizer tudo Desde os desenhos até as cores E como você pode observar, tem bastante influência de mangá Porque a Sana Taqueda é japonesa Sobre a história, Monstress se passa em um mundo dividido De um lado nós temos os humanos Do outro nós temos os arcânicos Que são criaturas mágicas que podem ou não parecer humanos Não há muito tempo atrás, houve uma guerra entre as duas raças Que vitimou centenas de milhares de indivíduos E desde então, as duas raças vivem em clima de animosidade As duas separadas por um muro A nossa protagonista é essa garota aqui Chamada Maika Hathwolf Que tá querendo saber a verdade por trás da morte da sua mãe E pra conseguir essas respostas, ela vai tentar se infiltrar na base dos Kumaya Que são tipo bruxas ou feiticeiras Que usam os arcânicos como combustível para os seus poderes E pra conseguir se infiltrar na base dos Kumaya A Maika vai se deixar vender como escrava Inclusive, a página que abre esse gibi é essa aqui A Maika em Nu Frontal, numa cena super impactante Uma parada bem interessante a respeito de Monstress E que a Marjorie Liu fez de forma muito habilidosa É todo o lance da representatividade A representatividade é bastante debatida nos dias de hoje E a Marjorie Liu fez isso de uma forma muito natural Muito bem feita aqui em Monstress A história se passa em uma sociedade matriarcal Então a maioria das personagens Sejam elas as heroínas ou as vilãs São do sexo feminino Aparece um homem aqui, um homem acolá Mas não são os personagens principais E como eu disse, é tudo muito natural Não é aquela coisa forçada Tipo a Marvel tentava fazer lá na diferentona nova Marvel Sobre a edição, essa aqui é a versão americana Publicada pela editora Image E no Brasil Monstress teve seu primeiro volume publicado pela Pixel Num volume super bonito, capa dura, verniz localizado Uma edição com ótimo acabamento Quando eu postei lá no grupo que Monstress tinha ganho 5 prêmios Eisner Muita gente, mas muita gente mesmo Falou que não tinha comprado Monstress Porque tinha medo que a Pixel não desse continuidade à publicação Mas é até uma coisa lógica Como é que você quer que a editora publique o segundo volume Se você não comprou o primeiro Então cara, eu queria que você desse uma chance pra edição nacional Que tá super caprichadinha E eu fui falar com o Télio Navega Ele foi o diretor de arte da primeira edição de Monstress Publicada pela Pixel E ele me garantiu que a editora já tá em negociação com a Image Pra publicação do segundo volume no Brasil Beleza? Então cara, vai ser medo Esse gibi é foda 5 páginas, cara Não dá pra negligenciar Sem contar que o primeiro volume tá sempre em promoção na Amazon Hoje mesmo, inclusive, tá com 66% de desconto Saindo pela bagatela de 18 pila Então o link vai tá aí na descrição Lembrando que comprando pelos nossos links Você ajuda muito o canal E bicho, vai na fé porque esse gibi é foda Beleza? Agora eu vou ficando por aqui Como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha E se inscrever no canal caso ainda não esteja inscrito Um grande abraço e até o próximo Comic Zone São... Não adore já 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 Vamos lá.